Olá, um grave problema ambiental. Aproximadamente metade das cidades brasileiras despeja lixo em depósitos irregulares. Mais de 17 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo nas residências e apenas cerca de 4% dos resíduos são reciclados. Nossa conversa de hoje é com Marcelo Viegas, supervisor operacional da LTM Brasil. Marcelo, vamos começar esta nossa conversa exatamente por esse... que é um problema muito sério, porque há mais de 10 anos foi aprovada uma lei para que houvesse regularização desses chamados lixões. Isso não foi feito pelas prefeituras, foi dado mais um prazo e o problema persiste. Por que esse descaso com a coleta e o tratamento do lixo? Olá, Otmelo. É um grande prazer conversar com vocês aí da TV Senado. E no tocante desse assunto, o que a gente identifica? Os maiores problemas sobre esse tema é ainda a falta de conscientização de nós mesmos, a população em geral, e os entraves burocráticos para que se dissemine essa cultura de aterro sanitário. com muitos entrados burocráticos e a carga de impostos que são cobrados façam com que esse plano que deveria já estar rodando atrasem mais a metodologia de realmente tratar o resíduo de forma correta e com isso atrasando esse embate, essa cobrança, façam com que muitas empresas, muitas prefeituras façam o descarte incorreto e não em aterros sanitários, mas e sim lixões e aterros ilegais. O aterro sanitário também é um investimento de infraestrutura relativamente caro, porque, quer dizer, a opção pela questão dos aterros, dos lixões a céu aberto, como é o mais comum, seria mais, digamos, menos oneroso para a prefeitura e daí essa opção dos prefeitos. E também tem aquela questão política, de dizer, olha, isso aqui também ninguém está olhando, eu também não vou cuidar. Há esse descaso também? A gente, eu estou na área de tratamento de resíduos, Melo, mais ou menos há oito anos. Eu trabalhei na área de tratamento industrial, onde as empresas, sim, têm uma conscientização ambiental forte. O que leva a ter esses índices e não querer procurar fazer o correto justamente essa má gestão por parte de prefeituras que pensam que colocar o lixo enterrado num buraco, vamos dizer assim, é um aterro sanitário, é tratar de forma correta. Isso não ocorre. E quando tu vai aplicar a gestão e a forma correta de tratar esses resíduos, se encarece. Então, vem aí o burlamento, vem as partes de fazer errônea esses tratamentos, né? E, consequentemente, para pagar, se torna caro. Hoje, um dia, mais ou menos, se eu não estiver enganado, que a gente está pelo panorama da Aprelp, né? A Associação Brasileira de Limpeza Pública tem mais ou menos 40% do lixo nosso do Brasil é destinado a aterros ilegais ou a aterros controlados. Quer dizer, é uma coisa muito grande, né? E as soluções, quer dizer, elas não são relativamente simples, mas elas são muito viáveis. Há um caso icônico aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é a questão da fábrica de celulose, que era altamente poluente. E me parece que foi feito um controle ambiental e que hoje a emissão de poluição dela é mínima, é bastante controlável. Quer dizer, existem hoje tecnologias já possíveis para ter o melhor tratamento de toda essa gestão de poluição do lixo, inclusive do lixo doméstico, né? É, os resíduos urbanos domésticos, né? É o que a gente chama de resíduo classe 2. Hoje, há empresas, aterros sanitários, de fato, que fazem uma boa gestão de... É umas verdadeiras recicladoras, né? Onde tu tens o descarte correto do resíduo, onde vai passar pelo matriagem, separando materiais de alumínio, plástico, cobre, ferro, papelão, papéis, sai por uma parte. A outra parte destinada a resíduo orgânico vai para o maciço do aterro, aonde é prensado com máquinas e estruturas. Dentro disso, o que ocorre nos aterros, para melhor a interpretação? Ocorre a putrefação da matéria orgânica, aonde gera alguns resíduos altamente descontaminantes, que é chamado hoje, popularmente chamado chorume. Além do chorume ser altamente contaminante, ele tem uma série de agravamento para o meio ambiente, obviamente. Além disso, tem um outro item, que é os gases que geram também da matéria, da putrefação da matéria orgânica. Como muito bem disseste, no Rio Grande do Sul tem essa empresa de celulose que se aperfeiçoou, os aterros também têm essa capacidade de fazer esse aperfeiçoamento. Vamos citar um exemplo no próprio Rio Grande do Sul, onde há um aterro sanitário da grande metrópole, que vai... A maioria dos resíduos da capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, e da região metropolitana, vai para um aterro sanitário, bem-se-bem-dizer particular, onde é feito a geração da energia elétrica através do biogás, e o tratamento do lixo viado, o bugo chamado chorume, de água de reuso, de altamente capaz de ser lançada sem problema nenhum ao meio ambiente. Agora, esse... O gás que é emitido, ele é extremamente combustível, teve, inclusive, já aí mesmo no Rio Grande do Sul, teve um problema de um conjunto habitacional que foi construído sob um antigo lixão e que deu sérios problemas com a emissão desses gases. Quer dizer, também como evitar esse tipo de situação. Quer dizer, o tratamento também da área onde antigamente tiveram esses lixões precisam ser tratados. Como é que é feito isso? É, algumas empresas, quando faz algum consórcio, para fazer a coleta desses resíduos, são linkados à área de preservação dessas áreas, o bugo chamado aterros controlados. é um aterro que não vale a pena, se tem, não falando, sendo uma palavra errônea, não é que não vale a pena, não é interessante movimentá-lo, porque a geração de custos seria enormemente maior e também liberaria lixo enviado e gases. O que ocorre com esses aterros controlados para que não sejam construídos áreas de urbanização? Esses aterros são monitorados pela sua vida útil, que se torna aí de 20 a 30 anos, monitorando os gases, monitorando o lixo enviado que é gerado, que mesmo assim, após um aterro fechado, compactado, ele ainda gera gases e também gera o xerubo. Depois de feito esse aterro controlado, ele é hiper-sementeado, ou seja, acima do próprio aterro controlado, onde não vai ter mais o uso e ser fechado, a gente coloca a hidrocementeação, urbanização não, árvores, plantas nativas, para que isso aí seja uma área de preservação. Agora, a questão do chorume, que é um problema seríssimo, porque ele tem a capacidade de penetrar nos lençóis feriáticos, que correm direto à lenda e para os rios, para os mananciais de água, que são consumidos pela população. Então, quer dizer, esse lixo produzido, ele pode retornar para a população que o gerou. e que dano ele pode trazer para essa população? Quais são os grandes males do chorume? Os grandes males do chorume são doenças, doenças de pele, infiltrações, que nem tu bem disseste, infiltrações no lençol freático, infiltrações na terra, para mim é bem te dita, se não tiveres uma forma correta de tratá-lo. Ou seja, o male do resíduo é a geração do chorume, é um calcanhar de aqueles para a área do aterro sanitário, o tratamento é altamente caro, existem tratamentos simples e existem rotas tecnológicas extremamente avançadas. Esse chorume, se não tratá-lo, ele infiltrará no lençol freático, sequestrando o oxigênio da água, com isso, tu elevará um nitrogênio amoniacal muito maior, porque os níveis de nitrogênio amoniacal são na faixa de 2 mil miligramas por litro, ou seja, é altamente prejudicial a vida aquática, sequestrando o oxigênio da água, por fim, matando os peixes, matando a parte nativa dentro dos córregos, e também, isso aí chegará aos leitos de tratamento de água potável. Com isso, o consumo de insumos químicos para o pré-tratamento dessa água, que praticamente dito a gente vai chamar de potável, se torna mais caro. Hoje, o chorume para aterros sanitários tem algumas tecnologias, uma das tecnologias mais avançadas no momento e na parte da onde a gente já trabalha, temos uma experiência de 30 anos na empresa, e aqui no Brasil, onde eu faço parte da supervisão, nós já estamos há praticamente 12 anos, tratando com uma rota tecnológica chamada osmose reversa, altamente eficaz e com efeitos de qualidade de lançamento em limites de 99,9% de purificação. Como é esse processo de osmose reversa? Como é que é feito esse tratamento? O processo de osmose reversa já é conhecido há muitos anos, através de uma membrana semipermeável, onde vai sequestrar o soluto e vai passar a parte da água. Com isso, os sais que ficam encontrados no chorume ou em uma água de condutividade elevada ficam restringidos por essa membrana e permeará esse chorume passando, vamos dizer assim, de uma água permeada, uma água molida, que posteriormente é recirculada numa outra membrana de osmose reversa e com qualidades extremamente extraordinárias, que você possa descartar de água de reuso para determinados fins. Hoje, a tecnologia detém 99,9% de eficácia. vamos ser bem claros de objetivos, uma água que tenha um efeito de contaminação que nem eu citei para você, que é em torno de 2 mil miligramas de nitrogênio amoniacal, ela sai para lançamento ao córrego a 8 miligramas, 6 miligramas, uma água perfeitamente reutilizável para descarte no meio ambiente sem problema algum. Dentro da norma ambiental que é o CONAMA 430, que é a regra do CONAMA para os leitos córregos classe 1, classe 2 e tipo 3, essa água altamente purificada ela vai servir tanto para alimentação de água de caldeiras, reuso para determinados banheiros, reuso para o próprio aterro sanitário, indústrias cimenteiras, para vários tipos, é uma água ultramente pura. Com isso, só para terminar meu raciocínio, com isso não fica o chorume armazenado no aterro, não é infiltrado e tem um excelente tratamento. Seria a solução, é a solução ideal, realmente. Sim, a solução ideal. Cortando mal pela raiz, como diria. em uma linguagem mais popular. Agora, a gente tem hoje um dado que é interessantíssimo, produz uma gama muito grande de material reciclável, de descartes de reciclável, papel, papelão, sobretudo plástico, que é um problema muito grave, mas apenas 4% de todo esse potencial é reciclado, de fato reciclado. O que é que acontece para ter um índice tão baixo? Falta uma consciência ecológica mais aprofundada? Melo, tu tocaste num ponto correto. A conscientização ambiental, por mais que a gente nos permita nos mobilizar informando que estamos fazendo uma conscientização, mas ainda isso aí é educação. venho alguns anos algumas palestras em colégios e escolas e mesmo com a cultura, a educação que hoje nos permite ensinar melhor a população, ainda necessita investimentos governamentais para que esse incentivo da coleta seletiva da reciclado seja mais forte, mais inserido no nosso sangue. Um dado interessante também, que a gente também não deve depreciar muito, se eu não estou enganado, no ano de 2020, o Brasil foi o terceiro ou quarto que mais reciclou latas de alumínio, em torno de 97% a 96%, 96% a 97%, isso é um dado real. estamos caminhando para o lado da conscientização e da reciclagem, mas ainda estamos engateando, isso é um problema sério, um problema de cultura, que isso deve ser inserido na educação do dia a dia, desde a creche até a formação de nível superior. Eu lembro bem desse dado sobre a reciclagem da lata de alumínio, mas havia um componente curiosíssimo, que era a questão social, os catadores de lata que são os responsáveis por esse alto índice de reciclagem das latas, mas que eles não têm a mesma atitude com outros materiais, por exemplo, o isopor, que é um problema seríssimo, e que é descartado de maneira mais desleixada, digamos assim, possível, e tem gerado outros problemas. Então, quer dizer, como é que a gente pode aproveitar esse case das latas de alumínio e trazer para esses outros materiais, como o plástico, o isopor, enfim? Essa colocação foi também pertinente. O problema todo é a questão também de incentivo financeiro. hoje, esses valores de volume para se reciclar qualquer outro item decai aos catadores que não vê vantagem financeira para que isso ocorra. O que pode ser muito bem explicado devido à alta demanda de consumos de polímeros, que é onde pode fabricar propriamente o isopor. o material para fazer a sua reciclagem é um pouco danoso, porque, dependendo da estruturação do isopor, ele pode se auto... como é que se diz? Ele não tem um poder de estrutura que faça que você recicle ele, então, é muito mais fácil as empresas fabricarem do que reutilizarem de uma outra forma. Então, por isso que a matéria financeira faz com que não tenha esse alto volume de os catadores fazerem a reciclagem do isopor, do próprio vidro, a garrafa, os valores são muito baixos, hoje em dia vale muito mais a pena para os catadores a lata de alumínio, o próprio cobre que subiu também de valores, o plástico, PET também está em uma alta demanda que também a gente vê um bom crescimento e fomentar essas particularidades de início de reciclagem, fazer um trabalho também governamental para que se... de empresas que se unem também não só na questão do alumínio, do cobre, da PET, mas sim que outros determinados efeitos para os catadores, tanto como tu falaste do isopor, do próprio papelão também. Agora, o que falta também é um certo incentivo governamental, por exemplo, as cooperativas, as cooperativas elas não têm um incentivo tão... as cooperativas de catadores que eu estou falando, elas não têm um incentivo tão presente do Estado que é, a rigor, o maior beneficiado de uma política de recolhimento de lixo correta, porque ele vai deixar de gastar com saneamento básico, entupimento das redes de esgoto, a questão da saúde pública que cai violentamente os gastos quando se tem uma política ambiental condizente, quer dizer, também há um descaso dos governos em não dar um apoio mais efetivo a cooperativas e as próprias empresas que lidam com o tratamento dos resíduos sólidos? O que acontece, os aterros sanitários, que hoje a gente, que nem a gente começou no início da nossa conversa, aterros sanitários, lixões e aterros controlados. O aterro sanitário de fato por política tem a triagem baixo índice mas tem o que falta e também é um pulo do gato ainda me permite fazer o meu raciocínio que quanto mais chegar resíduo no teu aterro mais lucro eles vão ter então quando tu faz a triagem em cidades pequenas o volume de lixo por exemplo uma cidade de 20 mil habitantes tu gera mais ou menos 180 mil quilos de resíduo dentro desses 180 mil quilos tu tens alumínio tu tens PET tu tens papelão e isso aí vai gerar se tendo triagens em cidades pequenas gera menos resíduo para o aterro sanitário e menos ganho o incentivo que deveria ter era o próprio aterro sanitário incentivar as políticas públicas de prefeituras para que eles exercessem a triagem porque não adianta nada tu fazer uma cidadezinha vamos dizer vamos dizer de novo repetindo 20 a 30 mil habitantes ter lá sua coleta seletiva bonita papel plástico vidro quando só tem uma empresa que recolhe o seu resíduo e quando chega não faz não faz a o descarte correto dentro do caminhão compactador e coloca tudo lá para dentro então tem lados que preferem não ter e outros lados que preferem ter mas o ganho vai ser menor as prefeituras que não se adequam a isso morrem na mão dos aterros morrem porque não tem o que fazer por exemplo se as prefeituras tivessem uma conscientização não estou nem dizendo de governamental na parte governo federal governo estadual mas sim o público da sua cidade da sua prefeitura fazendo essa triagem geraria mais renda para a população o trabalho de cooperativas diminuir o seu custo de tratamento final no atelo sanitário porque ele vai pagar para aquele custo mensalmente tu fazendo a triagem correta incentivando os catadores montando uma cooperativa diminuir o seu custo de resíduo e tu teria uma uma recirculação de capital de giro dentro do próprio cooperativo onde tu ia fazer a escala de hidromínio fazer a escala do PET do papelão com isso gerando renda gerando toda uma logística dentro da sua comunidade quer dizer isso é uma discussão que basicamente ela vem ocorrendo há muito pouco tempo ainda em tempos históricos há mais ou menos uns 15 20 anos é que se vem discutindo com mais ênfase essa questão do recolhimento do lixo então ainda a gente tem uma esperança de que esse tipo de situação venha a melhorar bastante no futuro próximo hoje eu estou com 40 anos que nem tu bem disseste há 20 anos 25 anos da cidade onde eu morava o lixo era em céu aberto é uma vergonha não tinha aterro sanitário não tinha uma política de emprego de destinação correta do resíduo a gente temos que focar tem que se unir tanto a parte de meio ambiente estruturação governos tanto federal estadual como prefeituras para vencer essa realidade que é ruim ainda na América Latina não é só no Brasil América Latina como um todo vamos falando Colômbia Bolívia até a gente fez um fórum foi o primeiro fórum da América Latina há uns 20 dias atrás onde eu participei como congressista também que ainda a realidade é nua e crua a mesma porcentagem que eu acabei de falar no início da nossa nosso bate-papo é a mesma realidade de outros países infelizmente ainda estamos atrasados mas há esperança há esperança sim que a gente possa diminuir tanto esse devaneio de consumo de itens porque hoje mais ou menos uma pessoa gera mais ou menos 350 quilos de resíduo por ano então diminuir esse consumo com isso reduzindo também esses aterros ilegais e fomentando de forma correta e dando destino correto dos resíduos e o tratamento dos resíduos corretos como do churume como do biogás para que a gente possa daqui a 15 anos já estar fomentando outros tipos de problemas e não esse no Brasil ainda maravilha Marcelo muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania Obrigado por essa entrevista e sucesso no seu trabalho Obrigado Melo eu que agradeço em nome da empresa que eu trabalho da LTV Brasil Soluções Ambientais Obrigado pela sua audiência mas se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania é só acessar nossa página na internet senado.leg.br barra tv ou canal da TV Senado no Youtube mais uma vez obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania